Nós somos fofinhos e a gente vem aqui no Rock Fruit Um novo jogo de Blocks Fruits que eu encontrei e ele é muito legal E o mais importante é que eu sou muito forte E eu tô batendo no gatão Não tá nada eu que tô Tô batendo no gatão Gente, por que eu tô level 514? Como assim? Como que eu só consegui o tanto level, cachorro? O que você fez, cachorro? Eu não faço ideia, eu sou level 514, gente Deixa eu falar uma coisa Então, level max é 450 mil E justamente, esse jogo é muito fácil de formar level Você matou um bacon Você matou um bacon, você consegue um trilhão de level Caramba Eu vou matar o bacon porque eu quero um trilhão de level Ah, por que é uma orb vermelha? Uma orb vermelha você pode armazenar pro futuro É, eu perdi ela sem querer Nossa, que legal, eu peguei um item chamado bacon Eu peguei o bacon? Eu vou comer esse bacon Eu peguei um bacon, Emily Eu sei, eu matei um bacon hair e peguei um bacon Gente, pra vocês conseguirem bastante level Mata esses bacon e pega os bacon na mão E traz pra esse bacon aqui Eu dei store, o que que eu faço? Galera, é o seguinte O Rafinha, ele me deu por espontânea vontade Uma dark E olha só pra essa fruta que é pelona, galera E Dudu, é a segunda melhor fruta do jogo E qual que é a tua fruta? É a melhor, Rafa? Não Ô, eu queria um irmão desse, hein, Dudu Ué, por que você me deu a segunda melhor, então? Eu tô cavando Eu tô cavando, hein? Eu tô cavando Mas vai demorar muito, ué Vale a pena fazer isso mesmo, Rafa? Use só alguns, daí você para Tá bom Daí fica usando até quando você quiser Você consegue até que uns level bons É, eu coloquei uns beacons pra... ali no... no quentinho ali Eu coloquei uns beacons ali E eu coloquei muito level Vocês lembram que você tem estamina infinita Vem aqui Vamos naquela ilha ali, ó Essa, Rafa, ainda tem vento Eu vou tacar uma cadeira lá Uma cadeira! Ah, não! O que foi, Rafa? Gente, eu não diga pra esse raio laser que tá aparecendo, ok? Meu Deus do céu, fofinho O que que você fez? Eu fiz É um cara que tem a... Cid Cagnu, que é a espada mais forte do jogo Eita! O quê? Ah, Rafa, eu acabei morrendo por Insigmas da Bahia É... porque... é... 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 é sabe, assim... eles são... fortes, né? Eles são... Onde você entrega esses beacons, Rafa? Sai daí, Rafa, sai daí, Rafa, sai daí Nossa, eu quase morri Ô, Rafa, eu vou mear pra eles e você mata, ok? Pode deixar, que eu consigo matar ele Ih... Ô, Rafa, me deu uma espadada! Eita, rapaz Eu acho que o Rafa morreu Rafa, qual nível que essa ilha aqui... Eu não sei, mas eu sei que eles não me dão bastante dano Ó, Rafa, aceita o convite de grupo aí, fofinho Ó, Dudu, mata eles Eu tô treinando pra ficar bem forte Ah, onde você tá treinando, Pompão? Dudu, você conseguiu matar um Uou, nossa, eu tô subindo muito level Gente, eu já tô level 2.200 Meu Deus Como assim? Ô, Dudu, se você matar todos que estão aqui, você vai conseguir, tipo, muito level mesmo Eu quero muito level Eu tenho um milhão Eu tenho um milhão de dinheiro Mata esses que tão miados Ah, Rafa, eu não consigo dar quase nada Eles tão um hit Eu tô com quase nada Meu Deus O que que tá acontecendo aqui? Dudu, vai nas suas estatísticas e upa tudo na sua fruta Beleza, Rafa Pra você dar mais dano Pronto, tô aqui Agora sim Chegou a hora Eu nem sei o que meus poderes fazem direito Mas toma essa! Vai, Dudu Você consegue matar ele Meu Deus do céu Eles tão com muita pouquinha vida Upa em vida também É, mas mesmo assim eu vou continuar tomando só um tapa neles e eu vou morrer Dudu, não desiste porque saiba que eles dão a... O que foi? Meu cara, ele matou ele Meu Deus Rafa, o que que tá acontecendo, fofinho? Dudu, vou tentar matar ele Rafa, eu pei muito level Rafa, eu acho que contou o XP pra mim também Ele vai morrer Gente, eu tô formando bastante aqui Eu queria saber como é legal esse estilo de luta Ai, como é legal esse estilo de luta O que que você fez, Rapinha? Então, chama ele pra uma reunião O quê? O quê? Como assim? Mano, já era pra ele, galera O Rapinha tem um estilo de luta de 2.500 Robux E ele dá real kill em qualquer pessoa O quê? Meu Deus Boa, Rapinha, você conseguiu acabar com ele? Vou miar eles, Dudu Ô, fofinho, eu consegui uma light Pão, pão, você já tá mal forte Melhor, assadar que é melhor, Dudu Não come ela Beleza, pode deixar Eu sou bom no saco Rapinha, eu descobri a tática secreta pra poder matar ele sem morrer Agora sim, eu vou acabar com eles Eu vou ganhar muito XP, fofinho Rafa, quais são os poderes da minha fruta? Peraí, você já deu o dano, então eu posso matar, né? Meu Deus, pode Mano, eu não paro de subir nível, gente Peraí, Dudu Como você já deu o dano neles Eu vou matar eles Eu vou matar eles Beleza, Rafa Eu tô dando mais dano ainda Você tá que leve, pão, pão Já pode ficar escondidinho? Eita Meu Deus Já pode ficar escondidinho pra você não morrer, Dudu? Daí deixa que eu mato eles Meu! Gente, eu tenho mais de um bilhão de XP ali embaixo Esperando Pra mim poder ganhar Porque eu tô level 5 mil e não para de subir Nossa Ô, gatão Oi Você aumentou seu level? Você foi para lá O que, Rafa? Ah, eu tô correndo por aqui Matando uns bichos com meus punhos Porque eu sou muito forte Meu Deus do céu Eu não achei você Onde que você compra a frutinha? Oi Eu não sei Mas o que você acha de a gente fazer uma batalha? Tem certeza que você quer uma batalha comigo? Eu sou muito forte Sim Vai ser eu e o Pão Pão contra você Não, mas pera aí Mas, ô gatão Vai falar uma coisinha comigo aqui Vai me meter lá Vai me meter lá O que? O Rafa usou o ultimate dele de novo Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Vamos conversar, Emily Vamos trocar uma ideia aqui Mano, eu tô tentando de novo Vamos, vamos Você tá pronta pro nosso 1v1 sinistro bem louco? É 2v1 Ah, é 2v1 Tá bom, vamos 2v1 Mas como que faz pra ir 2v1? É... Vem lá pra outra ilha pra poder brigar Eu não consigo te dar soco, olha Tá vendo? Não, a gente vai pra outra ilha Beleza, Rafa Tá, vamos lá então Tô lá na outra ilha A ilha colorida Então vamos Popom, não é uma boineia Você vem aqui Vem aqui, Popom Onde você tá, Emily? Onde você tá, Emily? Ó, Popom É, Emily, socorro Só não chega perto desses bichos E não deixa os bichos Chegarem perto de vocês É isso Eu tô perdido, Evo Eu tô aqui, gatão Eu tava na ilha do outro lado Então, da floresta Ó, gente Dá um dano, ô, Emily Dá dano nele No gatão? Ih, peraí Não, no gatão não, Emily Não, mas eu já bati nele Toma Nossa, Emily Você morreu um tapa Que coisa feia Mano Por que que esse cara Que gorila forte Esse gorila Ô, Popom Vem cá Quem foi? Me segue Vai cá Matei De novo Ele tá querendo Viver comigo? Caraca Você só tá acabando Com ele Toma Ganhei Mas você é do meu time, Popom É Ah, é verdade Desculpa É que eu me empolguei Eu vi você Daí eu falei Calma Daí apanhou Cadê nosso 1v1? Ô, Rafa, tá entrevistando mais uma pessoa Calma Ê Ganhei Ê Ê Quem achou que o Popom ganhou Deixa o like no vídeo Porque daí eu vou saber que eu ganhei Eita Ah, eu tô ganhando Eu passei em mim Ah, não O Rafa, ele voltou Calma Ê Ganhei Ele não vai cansar de vir Você, 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 você Ah, ele me matou Gente, o que vocês estão aprontando? Como você tá tão forte assim, Popom? Vem aqui Toma Ê Porque eu sou muito forte Ô, Popom, como você ficou tão forte? Eu comi muito dano nesse colorido Mano, o Rafa tá sendo culpado pelo cara Fofinho, eu queria muito te ajudar Como que eu ajudo o Rafinho? Eu quero ajudar ele Vem aqui na Ilha Colorida Como que eu vou aí? Eu não sei nadar Eu vou dar uma de run A Emily, eu desmonto ela, tadinha Eu não sei nadar, Dudu Me ajuda Dá jeito, Tarstão Tarstão, vem aqui Oi Segura na minha mão aqui, rapidinho Oi Tá bom Segura aqui na minha mão Rafa, usa o seu ataque hit kill, Fofinho Ai Ai, ai, ai Fofinho, ataque hit kill Nossa, mas esse cachorro tá forte, hein Meu Jesus amado Ali Ô, Popom Posso segurar na tua mão de novo? Pode Eu gosto muito de cachorro Por que você tá com uma cadeira nele? Ah, porque é uma dos piados Pera aí, deixa eu só gastar meus diamantes Mas esses bichos aí pra mim brincar, Fofinho Que daí eu ganho de mim Eu não acredito Você usou Tarot de novo Ó, gente Vem aqui na Ilha Colorida, rapidinho Tá bom Tá bom Ah, não Eu peguei um gato Que que é isso? Miau, miau Tá bom O que você tá fazendo aqui, cachorro? Pode bater Que daí eu ganho dinheirinho Tá bom Eu morri Mata ele Tô indo aí, gente Pera aí Eu não sou tão forte assim, cachorro Pra matar eles Enquanto isso, a Rafinha tá tendo uma reunião Eu tô na Ilha Colorida aqui, gente Gente, eu morri O cidadão tá matando todo mundo Ih, morreu Eu morri pra um Sigma Mail, gente Que que é isso? Galera, todo mundo tem que dar dano nesse Sigma Mail Eles dão muito dinheiro e level Só que toma cuidado Que tão tacando nuke nessa ilha Eu não consigo Toda vez que eu chego aí Eu já morro Ó, eu cheguei Daqui 5 segundos Morri Morri Foi eu que te matei Se é o peito, horreiro Tinha que ser, né, tia? Desculpa Foi sem querer Eu te convidei Eu convidei vocês pro time Galera, entra no time Clique em grupo ali Opa O que que eu tenho que ocupar? Eu não vou apanhar mais Gatão, sempre deixa a tua fruta Mano, o Rafuzou a ultimate dele de novo Galera, olha isso Olha o que o Rafuzou tá fazendo com o cara Ele saiu do jogo O Rafuzou é muito forte, mano Nossa O que que eu tava falando mesmo? Sobre o level Ah tá, você tem que deixar, tipo A mesma estatística Tipo, se você tem 25 mil em fruta Você tem que deixar 25 mil em defesa Ah, entendi Ó, Popo, dá dano nesses bichos Você já deu dano? Dá, já Pode, pode E o resto, Dudu Eu não preciso upar, não? Por enquanto, não Eu não peguei Eu não peguei Eu não peguei Super, tem nível Muito obrigado Meu Deus do céu Subindo muito de nível Mano, meu XP acumulado tá bem alto, hein? O meu tá muito alto também A gente tá upando É bem bonito Por que que eu uso dinheiros, gente? Eu tenho muito dinheiro Dinheiro você pode comprar pra espadas no futuro Mas a espada que eu quero é Sid e Kagnu E como que consegue ela, Rafa? É Você precisa ter o Skillish Hangman A Orb Atômica E a Orb Shadow E o Clock Shadow E Shadow Diário E... Meu Deus Quanto dinheiro, hein? É, Rafa, isso provavelmente vai ser muito difícil Olha aqui, ó Vou soltar um ataque Eu tô vendo na tua tela, Rafa Mas agora eu mato esses Sigmas, por favor Mano, eu não paro de upar, véi A gente tem level infinito, galera Oi, Emily Você já tem uma fruta? Não Tá Vou tentar arrumar uma fruta pra Emily Oi? Gatão e Emily Chegou a hora de vocês terem as suas próprias frutas Eu já dei uma fruta pro Gatão Calma Então vai ser pra Emily e pro Pompão Perfeito Pompão, você já tem fruta? Não tenho fruta Dá resgate isso aí Tô aqui Uma light pra Emily Obrigada, Rafinha E depois... Uma de fogo pro Pompão Aê, cachorro que pega fogo Como que pega? Aqui, pra lá Comer Boa Tô sentindo uma coisa Agora o Pompão é de fogo O que você tá sentindo, Pompão? Ô, Rafa Eu tô aqui Eu tirei e eu consegui uma banana Uma masmorra de orbe Masmorra de orbe? Boa! O que que isso serve, Fofinho? Você consegue ir raid E essa raid dá muito diamante E com diamante você pode virar mais Boa! Ô, louco Que legal Você só tem que sobreviver Como que eu faço pra atacar a bolinha de fogo Alguém quer ir raid? Você tem que apertar Z, X, C e D Esses são seus poderes, gatão Ah, tá bom Eu tenho o poder perfeito O poder de explodir tudo Uhul Esse não Esse não, mas não Esse pode, mas não sem mim Olha isso Olha o poder de explodir tudo Ô, gente A minha fruta é da fumaça Não, da areia Ó Que legal E qual que é a raridade dela? Ah D'ária Eita Ô, gatão Eu não te dei a light Por que você paca a bomba? Porque eu sou o gatão explosivo Meu pai amado Eu posso explodir tudo, Tudu Eu sou o pompom de fogo Eu tenho uma fruta tão legal, gatão É sério isso Mas eu tenho a fruta a explodir tudo O que esse cara tá fazendo? Eu sou o pompom de fogo Fogo Meu Deus Meu Deus O que que tá acontecendo? Como que pega diamante? Não vem diamante nunca Ô, gente O que é? Oi Acho que eu vou espirrar, sabe? Ah, não, rapaz Meu Deus Ai, gente Gente Oi Vamos fazer uma Não Não O que foi, Rafa? Meu Jesus amado Que ataque é esse, Rafa? Gente, eu tô cego Eu também Eu sou o gatão explosivo Ih, já tô fazendo uma raid Bora, gente Vamos pra onde fica? Já tô fazendo raid, Dudu Tem que esperar a raid acabar Eu explodo tudo Eu também explodo Espera a raid acabar Eu também, gente O que que tá acontecendo? Quem tá explodindo tudo? Por que que é o pompom que tá explodindo tudo? Eu tô esperando o gatão Que é tudo bombado Assustador Mas não É o pompom Ei, por que que eu sou assustador? Eu sou lindo Eu tenho poder de fogo Gente, pra ser tão poderoso assim Que nem o pompom Tem que ativar o sininho do canal, viu? Todo mundo ativa o sininho Pra receber os vídeos novos Tá bom? Faz isso aí Isso aí, galera Muito top Uhul Pra que serve a orbe vermelha, Rafa? A orbe vermelha eu já falei É pro futuro, Dudu Mas pera Eu acho que eu sei, Dudu Pra que, Rafa? Vamos lá Mano, eu continuo subindo item desde o começo E a orbe dragão faz o que, Rafa? Você tem? Aham Ah, também não sei Perfeito Gente, querem farmar diamante? Vamos Só que vai ser meio difícil Vamos Eu explodo tudo, Rafa Tá tudo bem Vai demorar Não, mas eu quero Vocês tem que vir aqui, ó Você tem que pegar a pá Vamos, mãe Mas olha minha espada Como ela é forte Mas aonde, Rafinha? Como que faz? Meu Deus É em um terrinho Terreno de areia Que o pompom brinca Ah, tá Faz totô Faz totô, lá Eu não quero desenterrar totô De cachorro, não Terreno de areia? Mas cada cocô do pompom Vale 500 milhões de diamante Me deram uma fruta rumble É bom? Sério? Aham Come, come Come, come Onde que tá? Onde que tá? Inventário, calma Não come, não come, não come Não come? Por que, Rafa? Me dá? Ah, daí você vai ter que fazer uma coisa por mim Ah Você vai ter que pedir pra galera se inscrever no canal Daí eu te dou Galera, se inscreve no canal Pro pompom me dá rumble Aí sim Vem aqui, vem aqui, fofinho Eu tô aqui, ó Give me, please Como que eu faço? Pra te dar Pega ela na mão Tá, acalmou o biter Eu acho que eu perdi a fruta Não é sério, não apareceu na minha mão Tu morreu quando você pegou ela? Não Por que tu deu reset? Foi pra ver se aparece na minha mão Mano, você perdeu a fruta Você resetou, velho Não, eu não perdi não, mano Eu perdi porque eu perdi Não apareceu Cachorro, você perdeu a fruta Eu perdi a fruta E é logo a melhor fruta do jogo Aê! Cajoso! Tinha que ser o Pompão. Eu perdi a fruta, gente. Eu tava lá, a fruta, e sumiu. Mando, o Pompão ali ritmic perdeu a melhor fruta do jogo. Que solta um negócio gigantesco do céu. Que dá com aắngam. Ai, seus fofinhos. Depois dessa que o Pompão fez... O vídeo vai ficando por aqui, sabe? Não aguento mais. E esse foi o vídeo. O jogo se chama Rock Fridge. Tchau! Você achou os dois refinhas no esconde esconde? Eles estavam bem aqui